Bom, gente, tudo bom? Boa noite. Ontem a gente comeu o bolo, depois eu levei minha mãe e minha irmã embora e eu dormi. Gente, tava muito cansada, sério. Faz quase uma semana, não, uns três dias que eu tô tentando pôr essa casa realmente em ordem, vocês já viram, eu fiz uma faxina pesada aí, se vocês não viram, vou deixar linkado aqui pra vocês, vão na descrição. E eu passei até mão. E agora eu tô fazendo aqui um miojo, pra me comer, gente, eu amo esse miojo de tomate da Turma da Mônica. Mas o que acontece, o que eu ia falar pra vocês, eu e o André temos alguns exames pra fazer, que a gente tá fazendo um check-up, os dois, e a gente tem que fazer exame de sangue, pra fazer exame de sangue, jejum, né? E aí ontem, era pra gente fazer hoje, porque é só chegar na clínica com a guia autorizada, sabe, e fazer. Mas era pra gente fazer jejum de ontem pra hoje. E eu esqueci. E ainda fiz um bolo de cenoura, né, vocês viram? Aí não teve jeito. Eu não sei se a gente vai fazer de hoje pra amanhã, vou conversar com ele pra ver se vai dar certo. E é isso, agora eu tô fazendo esse miojinho aqui, e eu amo miojo com um ingrediente especial, que eu vou mostrar pra vocês. Se deixar, eu gasto um desse aqui inteiro, só comendo com miojo. Requeijão, gente, amo. Amo miojo com requeijão, vocês já comeram? Não sei, gente, não sei se é comum, né, mas eu adoro. A primeira vez que eu misturei, falei, caramba, agora eu não consigo comer miojo sem requeijão. Se eu comer sem, eu vou sentir falta. Vocês já comeram miojo com requeijão? Escreve aqui nos comentários com quem vocês gostam de comer miojo e se vocês comem, né? Porque tem gente que não come. Eu não como muito, mas eu gosto de um miojinho. Aí eu pego o requeijão. Gente, isso é maravilhoso. Ó, gente, ele vira um miojinho cremoso. É muito gostoso. Gente, você quer o dia que eu tô com lombriga? Aí eu pego e faço. Não sei o que tem acontecido comigo. Eu tenho um sentido bastante incômodo na cabeça. E eu sou uma pessoa tão difícil de ter dor de cabeça, essas coisas. Mas ultimamente tá difícil de não ter. Hoje eu fiquei, tipo... Pouco tempo que eu fiquei na frente do computador, tipo uma hora, lá no serviço, uma hora, assim, pra começar a dar dor de cabeça. Porque hoje eu tive dor de cabeça mesmo. Já comecei aquele incômodo. Meu Deus. Falei, Senhor, vou sentir aquela dor terrível de novo. E eu não gosto de ficar tomando remédio. Aí eu peguei e tive que tomar um Advil. Porque a única coisa que tá funcionando pra mim é o Advil. É tomar e passar a dor de cabeça, sabe? O que eu estiver sentindo bem rápido. E agora eu vou comer meu miojinho. Preciso editar vídeo pra vocês. Vocês estão assistindo esses vídeos um pouco mais tarde, gente? Porque eu estou num planejamento de fazer vídeo todo dia. Não sei se vocês gostam de vídeo todo dia ou se vocês preferem vídeo duas vezes na semana, três vezes na semana. Mas eu quero fazer esse teste. Por isso que vocês estão assistindo um pouco depois. pra me dar tempo de fazer conteúdo pra vocês. Por quê? Porque eu não gosto de fazer vídeo, tipo, de meses, né? Não tem nem como, né, gente? Eu gosto muito de gravar e postar, gravar e postar. Só que com a minha rotina de serviço, não dá, gente. É impossível eu gravar, editar, trabalhar fora, trabalhar em casa e deixar vocês atualizados, tipo assim, quase em tempo real, sabe? Que é o que eu realmente gosto. Mas assim que eu colocar a minha tabelinha de vídeos em dia, eu vou conseguir deixar o mais próximo possível da data que eu estou gravando. E é isso. Se vocês gostam de assistir vlogzinho assim, realzinho, em tempo real, vocês não ligam muito de assistir. Estou fazendo do meu melhor, de verdade. E é isso, gente. Está um calor da cachorra. E eu vou comer aqui esse meu chico quente. Está desgrama. E já volto. Enquanto eu estou falando com vocês, olha isso. Eles assustam, rapaz. Gente, olha o tamanho desses cachorros. Como eles cresceram. Eles combinam com a minha sala, vocês repararam. Marrom. Até a mancha da parede ali de óleo. É da cor dos cachorros. Olha. Aí eu coloquei aquela cobertinha ali marrom para ele ficar ali, ó, deitado. Só que está tão calor que eles estão deitando no chão mesmo, assim, no piso direto. Gente, olha que amor. E eles nem são irmãos, gente. Mas se tirar um, o outro fica doente. É uma graça. Estão mordendo o outro. Vocês viram no vídeo a gente montando, a gente fez aquele cantinho ali para mim, ó. Para mim trabalhar. Essa cadeira é emprestada. Da minha avó, nem é minha. Eu tenho que devolver. Mas olha que legal. Essas coisinhas eu comprei tudo na Shopee. Tudo. O verdinho, as letras, as plaquinhas ali. Ah, eu gostei. Eu falei que eu queria um cantinho especial para mim trabalhar, para ter ânimo, né. E eu consegui, graças a Deus. E é caramelo. Você não vai comer meu miojo não, eu sou danada. Acabando de sair do serviço. Gente, está um dia tão gostoso. Está friozinho e está sol, está vendo? Vou mostrar para vocês de frente. Olha o vento. Estou aqui dentro do carro ainda. Nem saí. Olha esse céu, gente. Que coisa mais linda. Está muito gostoso. E eu estou indo embora, né. Estou querendo ir embora. Eu estou com uma fome. Você não está entendendo. Mas eu quero comer uma sopa de feijão agora mesmo. Bora. Acabei de chegar. Meu Deus, gente. Olha o vento. O André colocou essas latinhas aqui, ó. Para bloquear um pouco o sol. Está demais. Cara, que dia gostoso. Sabe aquele... Olha esse sol. Meu Deus. Estou precisando tomar um sol. Acabei de chegar. Gente, tem que arrumar. A bicicleta está ali em cima da pia, ó. Desde o dia... O que é isso, minha? Olha o sol de ração. Ah, acabou. Está desde o dia que eu comecei a fazer faxina na casa. Vou mostrar aqui a minha tarde para vocês. Vamos embora. Estamos entrando em casa comendo. Olha, está arrumadinho, gente. Para ter gosto de entrar, né. Quando a gente arruma as coisas e deixa organizadinho. Ainda tem bolo de cenoura. Sério, eu não sei como está durando esse bolo. Porque o Ricardão gosta de comer e não está comendo. Acho que ele deve estar passando mal. Olha a loucinha. Tem só um negocinho que eu fiz ontem e hoje. Cremoso. Vocês viram, né. Deixa eu pôr vocês aqui. Ai. Nossa, meu dedo está coçando. Será que é dinheiro que eu vou ganhar, gente? Dizem que quando coça a mão é dinheiro. Braço preto. Eu chego em casa, eu fico perdidinha no que eu tenho que fazer. Tem dia, né. Tipo, hoje é o dia que eu estou perdida. Vou ligar aqui a minha máquina que eu vou pôr roupa para bater. Porque eu preciso bater roupa. E eu uso a água da máquina, sabe. Para lavar lá o quintal lá atrás. Que eu limpei ontem. E aí eu uso a água da máquina para lavar o quintal. O banheiro dos cachorros lá atrás. Colocar sabão aqui na máquina. Nossa, gente. Eu sujei todo o meu braço na corrente da bicicleta. Fui. Ui. Fui coloco. O negócio está quebrado aqui, ó. Ai, que máquina nova. Só que não. Minha máquina está com problema no botão. Então tem que ir tentando a sorte apertar até ela ligar. Uma hora ele vai. Vai. Gente, esse botão está quebrado. Vai, nossa. Aí foi, está vendo? Ficou cheio de pelo em cima da máquina. Ficou cheio de pelo em cima da máquina. Ó, organizei tudo. Está tudo uma beleza. Aqui são os pares que eu não joguei fora. Que eu tenho que limpá-los, né, gente? Lavá-los. Que é outra coisa que eu não gosto de fazer. É guardar a roupa e lavar sapato. Odeio. Está vendo? Está preto. Sujo, sujo, sujo. E esse é um pé de uma bola do André que eu não achei. Ai, só tem uma aqui. Ai, meus produtinhos aqui que eu uso muito. Então eu deixo aqui fora que fica mais fácil. E aqui essas coisas, tudo fechadinho certinho. Meu tapete de exercício, porque eu não faço exercício, né, gente? Faço uma vez na vida até uma morte. E lá eu coloquei o sapato para jogar fora. Da roupa agora é só esperar mesmo lavar. Vou deixar isso aqui lá, aqui fora, porque eu preciso lavar. Está sujo. Bom, aqui fora é isso. Eu preciso achar um lugar para pendurar essa bicicleta. Estou almoçando, né, gente? Eu não almoçei até agora, ó. Arroz com linguiça. E, gente, o bolo de cenoura eu falei para vocês quando ela não comeu e eu vou comer. Ai, como eu amo bolo de um, dois dias, sabe? Depois fica muito mais gostoso. E estou revisando aqui o vídeo que eu vou postar para vocês. Para ver se ficou tudo certo. Editei ele ontem. E eu tenho que assistir. Enquanto eu assisto, eu vou comer. Então, até daqui a pouco. Ó, eu achei o papel. O meu jejum é de 8 a 12 horas. E o do André, de mínimo, 5 horas. Então, é isso aí. Ficar sem comer. Ainda bem que eu comi pelo menos um pedacinho de bolo antes de ficar de jejum. Agora, eu só vou tomar banho mesmo. Vou colocar minha leitura bíblica em dia. E vejo vocês amanhã cedo, porque vou levar vocês para fazer exame junto com a gente. Até amanhã. Gente, bom dia. 7h21. Estamos aqui com a cara amassada. E aí, André? Coitado. Né, André? Dá um bom dia, pelo menos. Bom dia, gente. O André está super cansado. Foi de mim super tarde. Quase 3h. Eita. Olha o carro morrendo. 3h e... Um pouco da manhã. Vou dormir quase junto, porque eu perdi o sono. Comecei a assistir aquele povo que monta a casa em carro. Tipo, motor. Como que fala? E cai no estrado. Eu coloquei para mim poder cair no sono e meu olho secou. Não consegui dormir mais. A gente está indo lá na clínica agora. É tipo uns 20 minutinhos aqui de casa. É bem perto. Posso conversar? A gente começou sempre. E é isso. Está um dia bem bonito. Está escuro. Ainda não estou só o forte. Mas com certeza vai fazer o calor daqueles. E vamos ver o que eu consigo mostrar para vocês lá na clínica. Se eu consigo mostrar alguma coisa. Né? Porque eu não sei como que é lá. Alguma coisa. É isso. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas dessa vez a gente vai comprar mais. Só que ainda é 8h20, né? Como eu falei pra vocês. E eu não sei que hora que a loja abre. Eu não sei se abre 8h ou se abre as 9h. A gente vai tentar. A gente vai tentar ver se consegue achar a lojinha que ele gosta de comprar aqui aberta. E, gente, eu não sei se vocês sabem. Eu não sei se vocês que me seguem uma hora aqui pela região que tá... Só vem água. Você sabia, amor? Ela comprou tudo no Paulistão. Comprou o Paulistão. Olha, tá tudo em reforma. Antes era Paulistão. Agora vai se ensinar bem água. Ó, é aqui, gente. Que o André gosta de comprar. E tá fechado. Será que abre 9h? Aqui não sobra. 8h20. Onde que é isso que fez? Tivesse alguma padariazinha aqui, né? E aquele lugar ali? Será que vem de café? Quer tomar um café lá? A gente pode esperar ou ir embora e voltar depois. Porque aí é 8h20, ainda tem chão. Vamos, né? Ó, a gente parou aqui no Quiasquim pra tomar café. Peguei um pãozinho de queijo, ó. Está bem aqui. Vou tomar um cafezinho. Vai pôr tudo aqui ou vai pôr em outro? Ah, ela vai pôr em outro. Vou pôr aqui. Deixa eu ver aí, dragão. Ó, o André vai quebrar o jejum. Ah, o jejum de 5 horas. Nem tem que perder. E eu vou tomar um café. Aí, você vê um cafezinho pra mim, por favor? Toma. Ó o cafézinho. Peguei um cafezinho. Aí, gente, eu adoro café. A gente continua fazendo hora aqui, sem ir da loja, com esse salário. Ah, mas, obrigada, amor. Muito obrigada. Hoje, não. E quando eu fiquei sabendo que tinha reforma lá do mercado, que sei que era reforma, não sabia que ele ia quebrar tudo. Tá uma demolição aqui muito grande. Mas já foi lá, comeu. Fomos ali naquela lojinha ali, ó. Azul. Opa. Aquela loja ali, azul da esquina. Fizemos uma... Uma meia horinha, uns 10 minutos. Não, 5 minutos, né? Não entrou, deu uma volta, saiu caroçando. Aí, eu comprei um negocinho aqui, depois eu mostro pra vocês. Comprei pra minha mãe, né? Não foi nem pra mim. Perguntei que na hora tinha que hora que ia abrir a loja. Ela falou às 9, às 10. Vamos ver. Tem hora, não. Gente, eu tô o próprio bagaço. Acabei de chegar do serviço. É um cachorro querendo aparecer aqui, ó. Dá oi, Melo. Dá oi. Ó aqui, ó. Aqui, ó. Ah, cachorro! Acabei de chegar do serviço, tô sendo atacada pros cachorros aqui. Gente, você acredita que a loja não abriu? Nós ficamos lá 40 minutos, fazendo uma hora, esperando. E a loja não abriu. Nós foi em outra, porque a André precisava de pelo menos uma calça jeans. E aí, a gente conseguiu. Não mostrei pra vocês o que a gente fez correndo, porque a gente ficou muito tempo esperando outra mulher lá. Naquela lojinha azul que eu falei, eu comprei uma bateria de... Uma pilha, né? De balança. Que é a nossa balança de pesar mesmo, de subir em cima. Claro que é a balança de pesar, pra vocês entenderem. Que a minha tinha acabado. Comprei esses plastiquinhos aqui pra minha mãe. De pôr na geladeira. 5 reais em 3. Porque a geladeira dela é daquelas que tem vidro. E aí, é bem assim, sabe? Se não pôr a rana. E na loja que o André comprou a calça pra ele, eu comprei um vestidinho pra mim. Paguei 22 reais. É bem basiquinho pra ficar em casa. Achei bonito. A estampa mais discreta que tinha, porque todo chinso tem estampa. Não sei pra que pôr, se tá bem tudo. Calma aí, garoto. Ó, eu comprei esse daqui. Calma, caramba. Ah, meu cabelo, cachorro. Ó, bem bonitinho. E é isso, eu comprei só esse aqui, só pra ficar em casa mesmo, porque eu gosto de coisinha bem soltinha. Não gosto de nada, minha pet. E é isso, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, estou no meu estado, porque eu estou acabada. Preciso lavar esse cabelo agora. E é isso que eu vou fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou de acompanhar o nosso blog, o nosso dia, deixe seu like aqui no canal. Se você for novo por aqui, já se inscreve, ative o sininho de notificação. Eu comi bolo, porque hoje eu quebrei o jejum com o meu pai. E tava com a farela do bolo. Eu agradeço muito vocês que fazem parte aqui do canal, que deixam comentário, que deixam joinha. Vocês fazem parte do canal, tá? E é isso. Um beijo e até amanhã, gente. Não esquece de estar tendo vídeo novo todo dia, de segunda a sexta, às 11 da manhã, tá bom? Te espero amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho